Música 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 E todos esses negros lá Onde você pode te levar E aí a igreja E como é que você está na liga Não vai me dar mais de pízez Mas é que eu não aco Mas é que eu não quero te levar Se não é que eu não me derrubar Amém. 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 Não lembra com o boiçane, aria-se de um naca, na cora, e simeçane, com a garota que esteja, de Jesus dizia a cruz, e não com o boiçane, que era uma posição, não é? E não com o boiçane, não é? O boiçane é a nossa mesa! Sim. Um, dois, dois, dois. Um, dois, três! 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 Um, dois, três!